É isso aí galera, eu sou o Marcel, o instrutor de paraquedismo, nós estamos domingão aqui em Boituva na Queda Livre e vamos fazer um solto agora com a Isabel. E aí menina, tudo jóia? Conta aí pra gente, primeira vez aqui em Boituva. E da onde que veio essa ideia maluca de se jogar no avião? Ah é? E cadê ele? Veio se jogar também? Ah, ele já foi lá para o embarque? Tá todo mundo lá? Você tá nervosa? Deixa eu ver a mão, tá tremendo um pouco, hein? Seja bem-vinda à Queda Livre, nós vamos fazer o nosso treinamento e se jogar 200 por hora, bora lá? Vamos lá então Isabel, vamos ver se você aprendeu esse treinamento, estamos na porta do avião segurando lá no equipamento, ergui o pescoço lá em cima, por enquanto a perna está esticada, aí eu vou contar, ok, Rol saiu dobra da minha perna, a mão continua presa lá, é só a perna, isso, e mantém na posição, tá? A hora que estiver caindo 200 por hora, vou bater no seu ombro, aí sim, solta os braços e divirta-se e não esqueça do mais importante, sempre sorrindo. Vamos lá? Vamos lá. Tá aprovado, então vamos voar, garota. E aí, menina, cadê o velhadinho lá fora? Ah, tá muito baixo, ó. Estamos chegando e aí, menina, cadê o velhadinho lá fora? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Então a gente está vendo o salto, o salto, o salto, o salto. Aê, o salto! Como é que eu sou? O salto, o salto. Ó, ó, ó. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você está no comando do paraquedas Vamos radicalizar isso Ergue os braços, vai em cima Pega só isso aqui da direita E puxa, puxa, puxa E aí menina? Muito bom! Valeu? Valeu a esfri Recomenda então? Isso aí Parabéns mais uma vez E bem-vindo ao mundo do paraquedismo Galera, essa aqui é a maluca da Isabel Veio saltar em boituba com a queda livre Vem pra cá também Tchau, tchau Abertura